Você esperou por mim tanto tempo Me desculpe mas agora estou pronto Estive perdido assim tanto tempo Mas não se preocupe não vou te deixar de novo Cada vez que você ligava só silêncio Agora não mais se preocupe hoje eu danço Tire seus óculos meu amor então vamos dançar Pegue na minha mão pois nunca vou te deixar O nosso romance acabou de começar Você está pronta pro de que que eu vou estar Não precisa temer, não precisa hesitar Coloque a mão pro alto, deixe o nosso amor no ar O nosso romance acabou de começar Você está pronta pro de que que eu vou ficar Não precisa temer, não precisa hesitar Coloque a mão pro alto, deixe o nosso amor no ar Nunca mais vou te deixar partir Nunca vou te deixar ir Não se preocupe pois você é minha, 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 minha Nunca mais vou te fazer chorar Acredite não vou te fazer chorar Não se preocupe pois você é minha, 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 minha Nunca mais vou te ensinar O nosso romance acabou de começar Você está pronta pro de que que eu vou ficar Não precisa temer, não precisa hesitar Coloque a mão pro alto, deixe o nosso amor no ar O nosso romance acabou de começar Você está pronta pro de que que eu vou ficar Não precisa temer, não precisa hesitar Coloque a mão pro alto, deixa o nosso amor no ar Nunca mais, nunca mais vou te deixar partir Nunca vou te deixar ir, não se preocupe, pois você é minha, 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 minha Nunca mais, nunca mais vou te fazer chorar Acredite, não vou te fazer chorar Não se preocupe, pois você é minha, minha, minha Todas as noites eu estava tão confusa Não sabia se eu podia te proteger Mas na medida que o tempo passou Senti que te preciso Mas eu ainda penso nisso Mas quando olha para mim Quando olha para mim Eu sinto que te pertençou Nunca mais, nunca mais vou te deixar partir Nunca vou te deixar ir, não se preocupe, pois você é minha, 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 minha Nunca mais, nunca mais vou te fazer chorar Acredite, não vou te fazer chorar Não se preocupe, pois você é minha, 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 minha Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Eu vou te assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!